Coloca um bicho pra animar a plateia, mano 3 MCs Semifinal, hein, piazado? Semifinal 3 MCs de frente se enfrentando nesse bug E o que cês querem ver? 3 MCs de frente se enfrentando nesse bug E o que cês querem ver? Vira essa batida, tá ligado? Que verdade sempre trago Olha só GSA, meu patinho do lago Meu maninho muito louco, tá de preto Hoje eu vou chegando, se é o Pinoc eu sou G preto Mas tá ligado, mano, você não rende no pente Por isso eu chego, mano, rima cê não entende Pega respiração, hoje eu sou assombração Minha meta é puta merda Cai a cara no chão Pera lá, respiro um pouco, tá meio apressado Piação, muito quero coisas Mano, sinceramente vou falar Cê tá muito bruxão, tá meio foda pra rimar Só que tipo assim eu vou dizendo aqui pra você Agora na rima louca eu vou ter que debater Mas não vou tacar saúde, vou tacar de esses dois Porque eu bato nesses bota e nunca deixo pra definir Aê, Piação, eu tenho dó, cê não tem dom Por isso que pra mim cê é ruim, não é um artista bom Não vou te atacar assim, então pode pá Eu vi umas ideias erradas, vou explanar o GSA Aê, GSA, pra mim cê é moleque É melhor você trampar pra depois querer fazer rap Porque não é brincadeira, é no improviso Ontem já foi meu hobby, essa porra já é compromisso Tá ligado meu parceiro que truta é o Piação Pra mim te chama de artista tem que ter pelo menos um som E você é GSA Você é muito fraco, muito rato, pato chato pra gastar Só que você é muito bota, não anima a plateia Ele não precisa ter um fã, só precisa ter uma ideia Então, né meu fruta, respeita essa cadeia Porque o estilo cê é lobo e não te deixa de comer Ei, cê falou que pode pá, mano eu já te conduto Mas agora eu vou explicar que hoje é o seu dia de luto Cê fica puto, mas eu tenho dom Vou quebrar a casa de show, não vai ser só com som Vai ser varioso, cê é diferente A Mix Master entra na tua mente, cê é pré-potente Pra mim eu nem te chamo mais de oponente Ei, 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 ei É isso aí então Piazada Vou fazer a votação dos três aqui pra final, tá ligado? Então, é isso aí De quem começou pra QD sequência e quem terminou Barulho Corvo Barulho GSA Massa Barulho Mano Gui É, GSA tá mais pá, né? Vai mais uma Vai mais uma Vai mais uma Mais uma então Barulho Corvo Barulho GSA Barulho Mano Gui É isso aí então É, mãos pro Corvo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Mano Gui Mano Gui É isso então Corvo É, você foi eliminado E os dois aqui agora, certo? Barulho pro Mano Gui aí, Piazada Vou tirar um par... Você tem um par par aí Um par... Todos os dias Às vezes eu não sei se falar eu começo Rima na moral Sabe por que aqui é semifinal Rima na moral Sabe por que aqui é semifinal Rima na moral Você tá é muito louco Se você achar que vai chegar me dá pipoco Mano, 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 você tá é muito louco Hoje a cada verso o cara rima que é um soco Mano, tá ligado que você é suco de fruto Enquanto eu reparo na tua vida, tua conduta Enquanto eu vou chegando, eu te falando, cê desfruta Da minha ideia pra ver se prende alguma coisa Calma a piação, porque saber rima é boa na hora Acaba uma vida, começa uma nova Sim, sinceramente, escuta que eu vou falar A sua acaba e não vai recomeçar Porque tipo, eu vou tentando até encaixar Porque cê é muito fraco e de mim não vai ganhar Porque cê fala de lago, mano, cê se fodeu Fala que ganhou de lago, mano, passada é museu Agora eu falo aqui pra tu Sinceramente, mano, hoje aqui em Budão vai dar Então agora quando eu vou me expressar É melhor você chorar ou se esconder pra lá Aê, piazada Massa, massa Fica e começou pra quem terminou Barulho pro Corvo Barulho GSA Vai mais alto Piazada, atenção Votação Barulho pro Corvo GSA GSA, primeiro round, certo Oxe Como assim, mano? Cê é louco? Achei pra lá também, mano É Mostra pro Corvo Um, dois, três, quatro Mano, ele fez dano no cu, fi Seis, sete Barulho, mãos pro GSA Um, dois, três, quatro, cinco Viu? GSA, primeiro round Ipsen Produção Nesse meu proceder Sinceramente improvisado O beat pode ser Bob Esponja Mas seu rap é quadrado Não sei lá, então deixa anotado Nesse Death Note Teu nome tá marcado Então se liga só Eu falo sempre, ó Te ganho, mano E não sobra nem o pó Não sobra nem o mó Na moral que você cai Se o bagulho é Death Note Já ativo minha Bankai Puta que pariu, meu mano Anime aqui é referência Você não entende da fita Não entende da ciência Truda, você tem demência E vou chegando logo Pois estou nessa subsistência Tá ligado, meu mano Que essa é a vivência Eu falo pra caralho Enquanto eu dou risada Desses mano, mó otário Você fala pra caralho E eu o campo o dia inteiro Além de ser um emo É um otávio punheteiro Então, que negação Cala a boca, né, meu truta Você é um joão Cala a boca, bagulho É underground Você é tão pato Rato chato Que não respeita Porra do segundo round Quarenta segundo Você é bum Inteligente ou vagabundo Que puta que pariu, meu mano Chato Tô chegando hoje Hoje que eu te esculacho Enquanto tá ligado Mano, que você é capacho Volta pra escola Eu sou moleque Você fala que eu sou vagabundo A rima cruel De estilo vagabundo Não paga aluguel Então se você é só Hoje você não vai pro céu Porque você é tipo Uma noiva que tem um jovem Mas eu vou te cortar Hoje não vai gastar Enquanto tá ligado Que eu chego a representar Não sabe improvisar E hoje vou te arrastar Enquanto minha rima Ideia, porra, meu sou um alastrado Não é nosopiação Eu vou falar de demônio Porque eu sou um cara chato E não sei o que eu falo Só que na verdade, mano, é o perigo Eu sou um cara chato Eu sou um bota fedido Olha só, parceiro humano Diante dessa roda Olha só, diversidade Mito, mano, os caras fodas Cala a boca, mano, você é chato Por isso nessas ideias Meu truto é o de mate Mito, mano, os caras fodas Você é um puzão Mito, mano, os caras fodas Pena que você não Se liga só, olha, meu truto Cala a boca Porque a sua rima é bosta Ou de você que é na lavoura Mas nessa lagoa, na moral Então se trague Nem me imite, mano Porque essas fitas não conseguem Se olha só, parceiro Vai ter que ralar mais Enquanto tá ligado Que meu ice tem o mais Terceiro! Terceiro! Bravo demais! Bravo demais! Muito bom! Muito bom! É aí, terceiro round na casa Então pode tirar em parco Para MCs Super! Parco! Você é louco BIT cabuloso BIT cabuloso Na batalha da fonte Sem MC mafioso BIT cabuloso BIT cabuloso Na batalha da fonte Sem MC mafioso 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 Pode ser Wow, wow, wow Que mamandela É latido de cachorro Contra uivo de cadela Então sinceramente Cala a boca Hoje eu corto sua cabeça E boto ela na panela Cala a boca Na moral Hoje o rap é sombrio Você quer cadelinha Cadelinha Tá no seu Tá falando Pra caralho Mano Eu te cortei agora Que cê é muito otário E tá me tirando Você que só fala Mano E fala que eu tô tirando Cê ganhou só um round E agora tá se achando Só sinceramente A rima é B.O. Lembra do ditado Velho, mano E por último Rir melhor Olha só Parceiro humano Tá ligado Que a plateia O que cê tem de rap Truta Só tenho de ideia Enquanto tá ligado Mano Aqui é zero C Cala a boca Ratuxado, mano É o proceder Você falou ao contrário A rima tá em desfalta Que você fala de ideia De rap Te falta ideia Ah, mano Agora eu falo Sem que a boa Eu travei Vou voltar E depois te espancar Essa é a plateia Vomita diarreia E mano Tá ligado Que na rima Tu arreia Arreia na minha cara Pra tu ver E na moral Que você não pega A referência Eu proceder Pra referência Eu proceder Mano Pra você não dar Você é um cara fraco E eu vou desculachar Só que mano Sinceramente Eu vou falar Pra eu ganhar de você Eu nem preciso me esforçar Nem precisa esforçar O jab é de dianteira Hype pra mim É passar com um quilô na fronteira E olha só pra mim Cala a boca Tá ligado Que na minha gastação Tu acima é pouca Cala a boca Neto Tá Vou dizendo Se é sequela Tá falando o que? O falso favela Então sinceramente Você é cuzão Você só fala de quilo Só sabe disso Porque vê na televisão Na moral Tá ligado Nessa rima Se fudeu Eu não nasci na favela Mas a favela Me escolheu E tá ligado E tá ligado Mano Você é pato Chato Rato Por isso Te destrato Barulho 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 terceiro Muito bom Violência nas rimas E aí De que começou Pra quem terminou Barulho GSA Eu pensei que era outra fuga Mais de boca Barulho corvo Corvo pra final Vou ganhar a favela Vou ganhar a favela Ganha a favela Ganha a favela